Eu sou o Marco Maluf, estou no esporte há oito anos e trabalho com paraquedismo há três anos. O Free Flow começou através da amizade, quando eu conheci o Migalha. A gente começou a trabalhar junto na Forfã, a gente teve logo bastante afinidade, bastante respeito e a amizade foi crescendo e junto dessa amizade, essa amizade foi gerando novos frutos. Foi assim que o Free Flow começou, a gente começou a trabalhar com o Sky Dive e querer se juntar para fazer algo pelo esporte, algo novo para os atletas, onde a gente trabalha principalmente o voo dinâmico e o voo de deslocamento, que é o voo em ângulo. Mas é muito mais do que isso, principalmente para mim, o Free Flow é um lugar de conectar pessoas novas, fazer com que as pessoas saltem junto e com que as pessoas tenham momentos bons quando elas estão aqui. Além de aprender com segurança, além de ter novas técnicas, é um lugar de fazer amizade, de conectar pessoas, de agregar valor e de distribuir e compartilhar a energia. O paraquedismo foi feito para praticar com quem você gosta, sabe? Porque a energia que ele desprende é muito forte. Então é uma energia que conecta as pessoas que pensam igual, que querem fazer algo igual. Então o paraquedismo para mim é muito além do esporte. Para mim é uma libertação que conecta as pessoas que têm a mesma energia. Isso é o mais importante para mim.